A minha Copa inesquecível foi a Copa de 1982, onde estava no exército, já naquela situação boa, estava numa correria muito grande, no preparo físico muito bom, até pela seleção apaense, que naquela época tinha Mário Sérgio, tinha Roberto, estava também jogando pelo trem desportivo do clube, e essa seleção de 1982 marcou muito, porque nós, apesar de naquela época não ter um parâmetro de televisão tão bom como hoje, mas já tinha, já passava alguma coisa na televisão, aquela televisão preta e branca, a gente já assistia os jogos da seleção, então muitos jogadores que passaram naquela seleção, eram um espelho para a gente, na nossa vida profissional, que a gente deu continuidade, então tinha um excelente treinador, que era o Tele Santana, e aquilo para mim foi uma das seleções que ensinou, acredito eu, outras seleções, de como se deve jogar dentro de campo, de como se posicionar, porque tinha uma obediência tática excepcional, então foi a que me marcou muito essa Copa de 1982, apesar de não sermos campeões, como estou frisando de novo, mas que foi uma seleção que ficou marcada, e marcou para a minha vida toda, hoje estou com 58 anos, mas sempre quando sou questionado para falar alguma coisa de seleções, eu sempre coloco essa seleção em primeiro lugar.